Olá, boa noite. Casal de cearenses assassinado no Rio de Janeiro. Os idosos foram mortos a facadas dentro de um condomínio de luxo. Segundo a polícia, o suspeito é o namorado do filho do casal. Combate a gripe, Fortaleza vai ampliar a vacinação contra a influenza para o público geral a partir de segunda-feira. No Cariri, quase 900 mulheres vão receber de graça a implantação do DIU até o fim do ano. Você vai ver também, o turismo de negócios tem ajudado a reforçar a economia local, mesmo em períodos de baixa estação. E ainda as notícias do futebol, o Ceará e Fortaleza entram em campo neste fim de semana em mais uma rodada do Brasileirão. Vamos juntos, é a partir de agora, no CE2. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter a sua companhia hoje à noite. O CE2 começa falando sobre turismo. A quantidade de eventos de negócios no primeiro semestre deste ano voltou a crescer aqui no Ceará. O setor tem aquecido a economia local, mesmo em períodos de baixa estação. Quando a gente olha nosso marzão e essa orla bonita iluminada pelo sol, fica fácil entender por que Fortaleza é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Pessoal, sabe aquela história toda da onda de furtos de fios aqui em Fortaleza? Pois a polícia prendeu em flagrante dois homens suspeitos de cometerem esse crime no bairro Papicu, aqui em Fortaleza. As câmeras de vídeo monitoramento ajudaram nas prisões. Os policiais faziam uma ronda na região e receberam a denúncia de furto. Os PMs foram ao local e viram a dupla se preparando para queimar o material levado. 30 metros de fios foram recuperados. Em Crateus, um motorista perdeu o controle do carro e bateu em várias motos que estavam estacionadas. O flagrante foi feito no centro da cidade. Depois do acidente, os motociclistas foram ao local e conversaram com o motorista. Ninguém ficou ferido. De acordo com testemunhas, os danos foram apenas materiais. Os envolvidos conversaram e resolveram a situação entre eles. Uma capela no bairro Barroso, em Fortaleza, foi invadida duas vezes em apenas um dia. A primeira invasão foi na quinta-feira. Dois homens e uma mulher teriam arrombado a igreja e levado ventiladores, microfone e até as roupas das cerimônias. Membros da capela reforçaram a segurança com correntes. Mas no outro dia, o grupo atacou de novo. Eles levaram um bebedouro e reviraram tudo. Um boletim de ocorrência foi registrado. E uma escola também foi furtada por um homem aqui em Fortaleza. O crime aconteceu na quinta-feira, no Parque São José, mas as imagens só foram divulgadas hoje. O suspeito levou um celular e um HD externo. Esse homem já tinha furtado a escola no ano passado e causou um prejuízo de 4 mil reais. A polícia civil investiu o crime. E um curto-circuito num poste assustou comerciantes no centro aqui de Fortaleza. Acompanha comigo as imagens. O vídeo mostra faíscas saindo da caixa, barulhos e um princípio de incêndio nesse poste que fica entre as ruas Tristão Gonçalves e Senador Alencar. Vamos ouvir um pouquinho juntos esse som todo, esse barulho. Bom, apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. A Enel foi chamada para fazer o conserto desse poste. Seguir para o interior do estado, tem notícia importante que vem do Crato, na região do Cariri e é da área da saúde. Cerca de 900 mulheres vão receber de graça a implantação do DIU, que é um método contraceptivo, isso até o fim do ano. A Lorena Tavares tem os detalhes. Pausa rápida. Aqui no C2 e a seguir a gente fala de saúde. Fortaleza vai ampliar a vacinação contra a influenza para o público geral a partir da próxima segunda-feira. E por conta do aumento dos casos positivos de Covid, uma prefeitura do interior decretou o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. Você vai saber já já qual é. E ainda, um casal de cearenses foi assassinado no Rio de Janeiro. Os idosos foram mortos dentro de um condomínio de luxo, onde o filho morava. O intervalo é rápido. O C2 volta já já. Seja bem-vindo de volta ao C2. Vamos seguir para o sul do estado. A prefeitura de Barbalha, no Cariri, decretou o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados. O Edson Freitas está chegando ao C2 ao vivo para trazer os detalhes para a gente. Oi Edson, o que foi que motivou a prefeitura a tomar essa decisão por aí, hein? Boa noite. O aumento dos casos e também as internações, Leal. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E ó, você acompanha os lances dos dois jogos em tempo real no nosso ge.globo.ce. Está aqui a informação direitinho para você. E o nosso C2 vai ficando por aqui. Foi uma honra estar na sua companhia nessa noite, passando as principais notícias do sábado. Outras informações no nosso G1 Ceará. A gente se vê segunda, seis da manhã, no Bom Dia. Obrigado pela companhia. Um ótimo domingo. Fiquem em paz. Até lá. Acreditamos.